O presidente da Bolívia, ou melhor dizendo, o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, renunciou ao seu cargo juntamente com o seu vice, aliado de Lula e Dilma, um esquerdista canalha dos piores, que é completamente aliado, alinhado, aos interesses do Foro de São Paulo, acabou de renunciar. A princípio temos aí uma vitória da direita, uma vitória da liberdade, uma vitória do povo de bem. A gente vai conversar melhor sobre isso. Mas antes, eu não poderia deixar de agradecer a você, que sempre curte, comenta e compartilha os meus vídeos. Sem você, meus amigos, vocês podem ter certeza de que esse canal não teria crescido o que cresceu nos últimos dias. Então fica aqui a minha eterna gratidão a vocês, beleza? Vamos lá. Nesse vídeo aqui, eu quero que vocês atentem para um jogo de proporções que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo todo. O ex-presidente Evo Morales, o comunista safado, ele renunciou ao cargo com diversas narrativas nas costas dele. Primeiro, ele foi acusado de ter fraudado as eleições. A OEAA, a Organização dos Estados Americanos, parece ter encontrado indícios de que houve fraude nas eleições. Depois do senhor Evo Morales dizer que não tinha problema nenhum. Não, não, eu vou convocar novas eleições aqui para vocês verem que não tem problema nenhum. E logo depois ele renunciou. E como ele renunciou? Ele renunciou primeiro, dizendo que um golpe de Estado estaria sendo instaurado. Será que essa narrativa é um pouco semelhante a alguma coisa que já tenha acontecido aqui no Brasil? Fez uma denúncia, completamente sem provas, completamente sem indícios, de que um policial havia sido recebido uma ordem para prender, para emitir um mandato de prisão ilegal contra ele. Ele colocou isso no Twitter dele para o mundo todo ver. Você vê que realmente estamos na era das palavras sem qualquer tipo de sentido, sem qualquer tipo de conteúdo. O policial disse que estava ali para prender o presidente Evo Morales, mas em nenhum momento ele disse que seria um mandato de prisão ilegal, que ele sabia que aquele mandato de prisão era ilegal. Mas ele coloca essa narrativa para todo mundo acreditar. Será que tem alguma semelhança com o que acontece aqui no Brasil? E nisso você vê toda a cúpula esquerdista safada aqui do Brasil replicando esse discurso, falando que está havendo um golpe de Estado, de que a esquerda está sofrendo um boicote no mundo todo por causa da extrema direita e bababá. Tudo que está acontecendo na Bolívia era apenas para mostrar o que poderia ter acontecido no Brasil. Todo mundo sabe que o Bolsonaro tentou porque tentou colocar o voto impresso aqui nas eleições, porque suspeitava que fraudes poderiam acontecer. Não é à toa que diversas situações muito estranhas, muito polêmicas aconteceram durante as eleições, de urnas computando votos que não deveriam ser computados. É óbvio que esses sites esquerdistas aí de fact-checking foram correndo para dizer de que isso era tudo mentira, de que era montagem, que não sei o quê. Mas até hoje a gente fica sem resposta com tudo isso. Então, tudo que está acontecendo na Bolívia, tudo que aconteceu no Chile, tudo isso não só podia ter acontecido aqui no Brasil, como ainda tem chances de acontecer. Foi como eu disse em outro vídeo meu. Eles ainda estão dando tempo para a mídia, para a esquerda aqui no Brasil, tirar o Bolsonaro pelas vias democráticas. Mas quando eles verem que isso não vai acontecer, é óbvio que eles vão partir para o ataque, assim como eles fizeram no Chile. Então, essa narrativa que o tal do Evo Morales está usando, ela não é nova, ela já é completamente passada. A esquerda, ela vai se reinventar quantas vezes for necessário, mas todos eles usarão a mesma tática. Primeiro, eles colocaram trabalhadores contra burguês. Depois, eles viram que os trabalhadores estavam ascendendo para a classe média e estavam ficando relaxados e não tinham mais vontade de protestar. Daí, eles começaram a pegar todo tipo de renegado que existia na sociedade. Pessoas que sofriam preconceito, bandidos, etc, etc. E agora, eles estão usando a mesma tática na Bolívia que eles usaram aqui no Brasil. Isso não é novidade. Isso é para mostrar a você a merda que a gente conseguiu escapar e que está escapando, mas não sabe ainda se vai escapar. E por que eu estou dizendo que eu não sei se a gente sabe se vai escapar ou não? Porque a direita aqui no Brasil está perdendo uma chance de ouro, que é, de fato, expulsar a esquerda do continente latino-americano. O Brasil tem uma influência absurda sobre todos os outros países. Se o Brasil conseguisse um governo de direita forte, sem qualquer tipo de ação ditatorial, sem qualquer tipo de repressão ou censura, como a esquerda gosta de alegar que nós somos, né? Isso iria fortalecer todos os países vizinhos. Mas parece que tem uma ala daqui da direita, que se diz de direita pelo menos, que está insistindo em atrapalhar essa boa ação, para a gente não dizer algo pior. Nós temos aí, por exemplo, o Nando Moura, que ele acha que ele deve criticar no mesmo tom as ações que estão sendo tomadas em volta do Flávio Bolsonaro, no mesmo tom que o que está acontecendo, por exemplo, na Bolívia ou no Chile. Ele acha que ele tem que dedicar o mesmo tempo para criticar uma suposta intervenção para tirar o COAF da investigação do Flávio Bolsonaro, com ataques que estão matando pessoas no Chile. O Felipe Moura Brasil também é um cara estudado, que sabe os danos que o Foro de São Paulo trouxe, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Mas ele acha que vale muito a pena ele dedicar tempo dele, tempo de jornalismo, tempo de televisão, tempo de YouTube, para ficar criticando o Flávio Bolsonaro no mesmo tom que ele critica, por exemplo, o que está acontecendo lá na Bolívia, onde ele fala que a esquerda está coada, de que o Evo Morales é um canal e tal, tal, tal. Óbvio que ele não disse com essas palavras, mas ele sabe, como eu sei, que o Evo Morales é um completo safado. É da turminha do Lula, é da turminha do Foro de São Paulo. E o que é o Foro de São Paulo, meus amigos? Para que nunca mais esqueçamos. É uma organização que se alia a narcotraficantes. Narcotraficantes que passam droga pela fronteira do seu país e dão para os seus filhos e causam a destruição de famílias, causam o aumento de assaltos, de mortes, de violência. É dessa instituição que nós estamos falando. Uma instituição que está disposta até a corromper o próprio poder da democracia para satisfazer os próprios ideais. Tudo em nome de uma sociedade perfeita, uma utopia. Como é que a gente compara tudo isso que eu falei agora com uma suposta intervenção de um órgão que está investigando um desvio de 100 mil reais do Flávio Bolsonaro, meu Deus do céu. Não, porque existiu um acordo para alivar o Flávio Bolsonaro. A direita da Flaviana é a mesma coisa que a esquerda radical. Olha o senso de desproporcionalidade disso. Eles acham que vale muito a pena eles comprarem o discurso das milícias digitais, que no caso as milícias digitais bolsonaristas são tão nocivas quanto o que está acontecendo, por exemplo, na esquerda, no Chile e na Bolívia. Como é que uma pessoa que tem as plenas funções cerebrais em completo funcionamento, como é que uma pessoa dessa pode comparar uma coisa com a outra? O que está acontecendo com o Flávio Bolsonaro levando-se em conta de que ele seja culpado, de que ele realmente acabou fazendo alguma coisa para tirar o coaf da cola dele, porque na verdade ele tem o rabo preso mesmo, por causa do Queiroz? Supondo que isso seja verdade. Vamos ser bem sinceros e diretos aqui. Isso não é isso aqui, do que está acontecendo no mundo todo, do que a esquerda está provocando. Isso aqui é o que o Flávio Bolsonaro fez. Isso aqui, vocês nem conseguem ver. Isso aqui, olha crescendo aqui. É tudo o que o Foro de São Paulo representa na América Latina. Tudo de errado, tudo de ruim que tem acontecido por aqui é culpa desses comunistas canalhas. Comunistas esses que conseguem emplacar narrativas, só para você ver como o sistema é subversivo a essa ideologia nefasta. Nós temos um partido no Brasil, meus amigos, vejam se isso aqui é um continente sério. Nós temos um partido chamado Partido Comunista Brasileiro. Quais são os fatos? Os comunistas mataram 100 milhões da própria gente. Não foram dos inimigos, foram da própria gente. Daí você pergunta para Manuela Davina no Roda Vivo, o que você acha das milhões de mortes do comunismo? Não! Aquilo lá não era o comunismo de verdade, eles deturparam Marx. Faz sentido você criticar isso no mesmo tom que você critica o Flávio Bolsonaro nesse caso do Coaf? Que você critica o presidente Bolsonaro? Ou algum perfil fake que está fazendo campanha e ajudando o presidente Bolsonaro? Será que essas duas forças são igualmente nocivas? Meu Deus do céu! Quem mais está ajudando os esquerdistas? É óbvio que não podia faltar a Globo. Quando você vai pegar a página do G1, por exemplo, que eu vou colocar para vocês aí na tela também, a notícia de destaque é... Isso aqui eu estou gravando de madrugada, vocês estão vendo aí por volta de meio-dia de segunda-feira. Foi a hora que eu vou lançar esse vídeo. A manchete é a seguinte. Após renunciar, Evo Morales diz ser alvo de mandato de prisão ilegal. Logo depois, Evo Morales afirma que há um golpe em circulação na Bolívia. Análise. Evo caiu após perder apoio dos militares. Cadê a versão da direita? Cadê a versão da direita da Bolívia? Cadê a versão do povo boliviano que não é a favor do Evo Morales? Que não é esquerdista? É isso que a mídia faz. Quando você vai pegar a informação, quando a mídia de fora vem para o Brasil, ou melhor, quando o Brasil vai para a Bolívia pegar a informação, quais são os veículos de comunicação que eles consultam? Aqueles que são todos de esquerda. Então você só tem uma narrativa sendo disseminada. Então você vê que está tudo junto para afundar a direita, para que a direita não tenha espaço, para que a direita seja sempre vista como extrema, como radical, etc. E daí, todo esse plano, toda uma força de globalistas, de bilionários, financiando esse tipo de movimento, e os camaradas vão criticar as supostas milícias digitais, uma meia dúzia de gato pingado, que fica falando de Bolsonaro o dia todo, e uma suposta investigação do Flávio Bolsonaro, que foi interrompida através de um acordo, eles acham que isso é para ser discutido na mesma proporção. Então, basicamente, estão querendo minar o apoio ao Bolsonaro. Agora, não apenas a Globo, não apenas a esquerda internacional, mas agora a própria direita do Brasil está querendo ajudar nesse discursinho, porque não entende uma noção básica de proporção, meu Deus do céu. Isso se chama gente burra. Pode ser gente estudada, pode ser gente com cultura, mas é gente que não consegue fazer uma análise simples da situação, que está tão preocupada em agradar os esquerdistas, para falar, olha só como é que eu critico a direita, eu sou o criticador. Olha só, olha para mim, esquerdista, me dá atenção, olha só como é que eu critico o meu próprio movimento, olha só como é que eu sou isento. Tem coisa mais idiota que isso? Você acha que um esquerdista vai fazer isso pensando na direita? Você acha que ele vai criticar alguém da própria esquerda só para agradar o direitista? A esquerda que se foda! Essa que é a verdade. Preocupe-se em se agradar àqueles que pensam igual a você, àqueles que querem, que entendem como o bem da sociedade, o mesmo que você. Está certo, pessoal? Essa foi a mensagem de hoje. Realmente é algo complicado. O Evo Morales renunciou, mas isso não significa exatamente uma vitória da direita, porque a gente sabe que eles vão usar o mesmo discurso que o Lula usou desde que foi preso, e desde que a Dilma sofreu impeachment também. A Dilma caiu lá desde 2016. A gente sabe que o Bolsonaro ganhou muita força, mas isso significa que a esquerda perdeu força? Ainda não tem um monte de zumbi caindo na ladainha desses canários? É a mesma coisa que vai acontecer na Bolívia. Então não é porque o presidente renunciou que a direita agora vai tomar o poder, vai tomar o controle e etc. Então, fiquemos atentos. Por esse vídeo é isso, meus amigos. Vocês fiquem com Deus e até mais.